Eu fui de bola Sabe qual foi o motivo que me revoltou lá no mundo? Dizendo que eu não valia o que comer Os meus próprios irmãos diziam Esse nego não vale como Aí um dia um jovem chegou pra mim e disse Já se estirando Aí eu fui pra igreja me refugiar Com um ano e meio de crente Aproximadamente na década de 90, 92 Aí um culto Numa igrejinha pequenininha Aí chegou um pregador As noviuas e me disse Deus está me dizendo Lá no meio da povo Eu já me liderava a mocidade Deus está me dizendo Fica de pé Ele vai te levar por esse planeta fora A tua vida vai ser um avivamento E o Brasil vai ser pequeno pra você andar Só que era impossível O meu companheiro conhece a fazenda Canobos Ele dirigiu lá Ele sabe que era de cerca de uns 13 a 15 quilômetros Da cidade dentro do Benariado Foi lá que mais sim Contra a Dodecana com muito orgulho Mas ruim O negócio foi tão impossível Porque a minha família era muito pobre Que com 30 dias depois Vieram me dizer Alguns irmãos Preocupados Mas eu não desisti Porque com certo Eu ia decepcionar Aí eles me disseram A gente quer lidar com você Pô, não Não acredita naquilo que o pregador falou, não Ele errou o alvo É impossível aquilo acontecer Porque tu tem três coisas de defeito, meu amigo Que não pode A conjuntura do alvo não acerta Então quais são os meus defeitos? Tu é analfabeto Tu é pobre demais E pra piorar você é preto É aqui que a psicologia diz Que as nossas substâncias são automaticamente E o passo maior pra frente é a depressão Eles me desanimaram de uma forma tão grande Eu disse, então nem na igreja eu vou mais Aí no outro dia Oito horas da manhã Eu passava de orar Eu passava oito horas Dez horas e meia Aí eu disse Eu vou me despedir de Jesus Eu vou orar meia hora Aí entrei Oito horas da manhã Quando deu oito e meia Eu não consegui me levantar Só chorava Só gritava Quatro horas da tarde Eu consegui sair E fui desanimado Aí tem uma adolescente na rua E gritando Vai, vai, vai pro posto médio O que é que aconteceu? A tua filha saiu de casas pressas Eu não sei nem se ela já está viva E a gente Aquela região era muito pobre E na década de 93, 94 Não tinha plano Não tinha nada que tem hoje Muitos filhos morriam A gente ia pra cidade Comprar o caixão E deixava o filho morto em casa Quando eu cheguei no posto médio Aí o médico olhou pra mim E disse Eu fiz o que pude Mas ela teve uma crise atleta Já deu entrada em órbita Leve ela pra casa Eu não posso fazer mais nada Eu peguei a minha menina De nove anos Na época No meio da rua Onde eu pregava Onde eu fazia história E minha esposa gritando atrás Quando eu vou entrando Pra rua da minha casa O Espírito Santo Batou aqui dentro Vai pra casa fazer o que? Esqueceu do que eu prometi? Vá pra onde você estava olhando Que eu vou te mostrar Que eu não dependo Da razão do homem Pra fazer o que eu quero Eu não dependo Da opinião do homem Eu passei direto Quando eu cheguei na igreja E joguei a menina no pulpo Na frente Cai impossível E gritei Acabou, acabou, acabou Foi dizer o médico Ele tá doido Ele doido Foi pra igreja Aí eu só gritava A minha esposa gritando De repente a voz de Deus Tratou dentro da igreja Foi eu que te trouxe aqui E eu te trouxe aqui Pra te mostrar quem eu sou E pra que você não desista Fui eu que perdoei O teu pecado Fui eu que te tirei De um munduro E vou fazer você Sentar entre os preços E pra você saber Que foi eu que te chamei Olha o que eu vou fazer agora Quando Deus disse assim A menina deu um pulo E começou a gritar Pai, 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 pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai Ela hoje tem 30 irmãos Tem o dos velhos Canta que é uma vez E como nós estamos falando em crises Deixa eu te dizer uma boa notícia Eu gosto de dizer isso Não por vangloria Mas para motivar aqueles que tem sonhos Hoje eu não tenho conta Não dou conta de atender as agentes Já fui 3 vezes para os Estados Unidos Só esse ano ainda tem umas 4 passagens Compradas daqui para o final do ano Querem que eu vá morar lá? No Brasil, eu mando mais de avião do que de carro O aeroporto já me conhece Eu nem mostro mais a cadeira para entrar Eu não precisei mudar quem eu sou Não precisei de um mal lugar de ninguém Não precisei me incrementar para competir com ninguém Não precisei comprar terra invocado Não precisei pintar meu cabelo Nem mudar alisando Nem fazer escovinha Nem fazer progressiva Não precisei de nada disso Não precisei de nada contra quem faz Estou contando meu testemunho Que é glória quem quiser Se ninguém quiser Mas eu sei uma coisa Hoje Deus me leva para lá e para cá Ainda continua pobre Ainda sou seno analfabeto Mas ainda continua preto Enquanto eu desimbarco As pessoas lindas só levam a bala Aí vai na frente E vai gritando É Deus que faz 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 É Deus que faz